Já tem mais um jogo contra a Chapecoense na Arena Condá. Lançamos o Caparica atrás das informações do Timão. Grande abraço para todo mundo ligado no Taná. Estamos aqui no CT Joaquim Gravo. O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira, depois da vitória por 1 a 0 diante do Vasco na Arena Corinthians. Vitória daquelas sofridas com o gol do volante Ralf. Ele que marcou depois de uma boa assistência do argentino Mauro Bocelli. A gente bateu um papo, inclusive, com o Ralf. O Campeonato Brasileiro joga nesta quarta-feira contra a Chapecoense. Jogo adiado da 21ª rodada do Brasileirão. E o Ralf falou-se, como disse o Fábio Carilli na entrevista coletiva, o Corinthians ainda está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Está difícil, mas não está impossível. Mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Como foi o do Vasco, agora a gente tem que pensar na Chape, e depois sucessivamente sim no Grêmio. Então é passo a passo, de legal para o de legal. A gente sabe que é difícil, mas não tem nada descartado, nada impossível. Até porque ainda faltam 17 rodadas. O técnico Fábio Carilli, que vai ter o desfalque do Meia Jadson, que participou do segundo tempo do jogo contra o Vasco. Acabou levando um cartão amarelo, então vai ficar de fora desse jogo contra a Chapecoense. No entanto, o Carilli tem também a volta do Wagner Love. Ele cumpriu suspensão nessa partida contra o Vasco. Ou o Bocelli, então a tendência é que o argentino volte para o banco de reservas e o Wagner Love seja titular contra a Chapecoense. Lembrando que o Corinthians, depois desse jogo contra a Chape, na quarta-feira, às 7h15 da noite, lá em Chapecó, viaja mais uma vez para Porto Alegre e enfrenta o Grêmio no sábado. Então tem essa sequência aí de dois jogos fora de casa. É isso, volto com vocês. Um grande abraço para todo mundo.